Direita pelo time do Botafogo, ele mais atrás agora para a movimentação do Marlon Freitas Marlon Freitas agora para a Almada, tirou a marcação, Almada Bagunçou, Raniela no coce, saiu o gol, saiu o gol, saiu o gol Falei outro É o gol, é o gol, é o gol É o gol, é o gol É o gol, galera Bandeira, Wakanda, Forever Bandeira, eu te amo muito, cara Eu te amo demais, Luiz Henrique E jogaram de pé em pé É o futebol mais bonito do Brasil Eu tenho um sonho É o narrar o fogão do campeão esse ano Calma, o Portugal tem um plano E essa é uma das camisas mais pesadas da história do futebol É a camisa número 7 do Botafogo, meu parceiro Uma camisa que tem mais história do que muito time por aí, cara Luiz Henrique Bandeira, eu te amo muito, cara Você joga demais É no domínio, é na palacionada, não quer Você é craque E craque tem que mexer essa camisa 7 A honra de mexer a mista, a camisa 7 do Botafogo O clube que transformou o Brasil No país do futebol, eu tenho um sonho, cara Eu tenho um sonho Eu vou rezar todos os dias aqui até o final do ano Eu quero narrar o fogão Campeão esse ano Por favor, Botafogo Luiz Henrique Faz explodir A maravilhosa torcida gloriosa Em todo o planeta Fugue de Anderra Bola, Botafogo Wakanda Forever Luiz Henrique O Pantera Abre o placar No placar atrás agora Botafogo 1 Corinthians 0 Mídia Gols Olha pra mim, John Pega esse aí Segura ele e vem nessa contigo Direita Partiu Romero Mateu John John Eu te amo demais, John É o fóreo, John Gelado Gelado pra escolher o gato Aqui tem goleiro Honrado A traditória A história dos grandes goleiros alvinegros Eu te amo demais, John Eu te pedi Segura ele e vem nessa no Botafogo, John E o John segurou Sensacional, John Muito Mas muito Mas muito obrigado, cara Do fundo do coração O Botafogo é o líder Do campeonato brasileiro Manilio Brana Manilio Nota autorizado Parte o Garro Mateu Tá dentro É gol 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 joga de longe, disparado, engula o Botafogo, o melhor futebol do Brasil, sem sombra de dúvidas, Tiago Almada um craque, deixa a defesa toda no chão, usa de tapete pra fazer o segundo, Almada bate, bate, bate no peito e diz assim, eu sou fudão galera, Tiago Almada, coloca no Bacalatros agora, o Botafogo líder do Campeonato Brasileiro Botafogo 2, Corinthians 1, secou o fogão, secou errado, Otário.